Esquece o nosso amor, vê se esquece Porque tudo no mundo acontece Acontece, e acontece que já não sei mais amar Vai chorar, vai sofrer, e você não merece Mas isso acontece, acontece que meu coração Ficou frio E o nosso ninho de amor está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Ai, se eu pudesse Mas não quero, não devo fazê-lo Isso não acontece Se eu ainda pudesse fingir que te amo Ai, se eu pudesse Mas não quero, não devo fazê-lo Isso não acontece Mas não quero, não devo fazê-lo Mas não quero, não devo fazê-lo Mas não quero, não devo fazê-lo Mas não quero, não devo fazê-lo